Música CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa que o ONU alerta para o risco de guerra em grande escala entre Israel e Líbano As Nações Unidas alertam para o risco acrescido de uma guerra em grande escala na fronteira entre Israel e Líbano onde a troca de ataques entre o Hezbollah e os militares do país judeu não para A guerra pode arrastar os Estados Unidos, Irã e Rússia, países com armas nucleares A ONU está profundamente preocupada com o aumento da intensidade das trocas de tiros ontem através da linha azul, o que aumenta o risco de uma guerra em grande escala disse a organização num comunicado publicado na sexta-feira pedindo para evitar uma nova escala de conflitos, tensões Atualmente ao longo da linha azul traçada pela ONU entre Israel e o Líbano em 2000 para marcar a retirada das tropas israelitas após anos de ocupação 10.031 soldados de 49 países da Missão de Manutenção da Paz das Nações Unidas E reiteramos que o perigo de um erro de cálculo que conduz a uma conflagração súbita e mais ampla é real Uma solução política e diplomática é o único caminho viável alertou o gabinete do secretário-geral da ONU Esta quinta-feira o Hezbollah lançou 200 foguetes em um enxame de drones carregados de explosivos em bases militares no norte de Israel, em resposta ao assassinato de um de seus principais comandantes Segundo fontes do jornal alemão Bild, os círculos diplomáticos ocidentais acreditam que Israel iniciará a operação terrestre contra o Hezbollah na segunda quinzena de julho Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais e sociais Enlightenment Então, participamos no canal do bana